Vamo lá? Vem que trem. Vem que trem, vem que trem. Vem que trem, vem que trem. Trem é um lugar de muita fé, principalmente quando o ar quebra, que é fé demais. Já viu algum milagre acontecer contigo no trem? Porque comigo acontece tireza, principalmente na hora do Huns, que os pessoal estavam lotados, eu meditava, fazia levitação. Eu mudava de lugar sem tirar o pé do chão. A minha fé, na verdade, era tão grande, entendeu? Porque a gente tem que ter certeza daquilo que a gente pede, né? Com certeza, com certeza. Através da fé, porque a fé é algo invisível. Aham, aham. Certo? Eu fazia um curso de modelo e maniquim lá no centro da cidade, morando na Pavuna. Então, quando meu pai ia me buscar e ele falou assim, vamos de trem, eu falei assim, ah, pai, não vamos de trem, não. E agora que tu não anda mesmo, né? Vocês continuam andando, ela não anda mais. Viu, não tem fé, continuo andando. Você acha que o cantor favorito dos anãos é o Toquinho? Ah, meu Deus. Tá bom, tá bom. Tá, pode ser? Eu adoro essa fé. Você acha que relacionamento é pra ter paz, porque se fosse pra te irritar, tu ia dobrar lençol com o Herártico? Não, tem que ter paz, né, gente? Porque essa unha não dá pra dobrar lençol com o Herártico. Que linda essa unha, hein? Eu fiquei até curioso de um negócio, depois eu te falo na hora do sexo. Dizem que os opostos se atraem, mas minha preguiça nunca atraiu a minha disposição. A sua preguiça nunca atraiu a sua disposição? Você é preguiçosa, você acha? Não, não sou preguiçosa, não. Sempre teve disposição pra tudo, na vida, foi, pá, voltei, pá, foi. Ah, tem que ser, né? Tenho fé, eu tenho sonho. Tô aqui, afinal de conto, do teu lado, né? Muito gostei também desse sonho de isso acontecer, sabia, galera? Com foco, você consegue tudo, até dengue? Não, não, não dá, dengue não dá, né? Eu vou te fazer um... Oi, fala, pode falar. Não, dengue ninguém quer, né? Então vamos parar de deixar os pneus com água, de deixar as caixas d'água sem tampa. Mania de deixar as caixas d'água sem tampa, porra! Desculpa, Valerinha. A gente vai de jogo! Crossfit Suburbano! Charlie, explica, por favor, pra gente saber como é que funciona. Isso aqui que vocês estão vendo, por incrível que pareça, é o nosso Suburbox, tá? Os participantes terão que passar por todas as etapas... Eu vou passando só pra eles verem, tá? Vai fazendo já, tá? Vai fazendo isso aqui, você passa por aqui, passa por aqui. Vão passar por todas as etapas... Pegou o pneu. Pegou o pneu. Passou por cima. Subiu. Baixou aqui. Deixou o pneu. Aí eu pego essa barra. Faz a flexão, senta no pneu. Sentou. Aí eu vou. Vai com a barra até lá, pula. Troco. Deixou a barra e garra a cesta básica. O participante que fizer esse percurso em menos tempo é o vencedor. Ei, que supimpa. Vamos lá. Por favor, escolhe duas pessoas da Praia, por favor. Two people. De novo? Homem ou mulher. Vem, gatinho. Tu tava querendo gota de graça, tá? Me chama, me chama, agora tá fazendo doce. Que bonitinha essa saia. Ela pegou a toalha da mesa e amarrou na cintura. Ficou muito bom, cara. E qual teu nome? Maiara. Maiara. Tu vem de onde, Maraíza? Nova Iguaçu. Achas que tem motivo para orgulho? É... Qual teu nome? Alexandre. Alexandre, e você vem de onde, cara? Nova Iguaçu. Nova Iguaçu também. Que legal. Que barato. Olha a falta de fé deixando vocês aí ainda, hein? É isso aí. Vamos começar, por favor, com você, Maraíza. Tá bom? Por favor. E ela vem de pochetezinha. Que coisa mais contemporânea. Quer tirar pochete? Quer ajudar? Quer tirar sandália? Quer um short? Quer alguma coisa? Os pessoal tem a maneira de andar descalço, né? E ela quer tirar pochetezinha. Que vai atrapalhar no pneu. Isso. Quer tirar a pulseira? Alguma coisa? Vamos lá. Valendo. Chegou. Pegou esse. Vai, vai, vai. Agora passou. Vai, vai. Cuidado aí. Vai, agora pega isso. Encoxa a bunda. Encoxa a bunda. Vai. Não, não, não. Não, não. Pegou aqui. Vai, pelo amor de Deus. Passou aqui. 15 segundos. 15 segundos e uma porra na da minha cara. Menina. Ela é muito louca, cara. Essa mulher tem algum problema, cara. Eu tô com medo dela, né, cara? Tem um negócio de te dar agora, velho. Vai lá. Pelo amor de Deus. Ela é agressiva. Valendo. Ih, olha. Encagurou. Ó. Desce. Isso. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Arrançou. Caralho, cara. Nove segundos. E ele foi de canguruzinho. Já ganhou. Arrançou. Que legal. E ele foi todo canguruzinho. É. Que bonitinho, cara. Ele treinou em casa. Treinou. Amor, tu perdeu, né? Porque você ficou por aqui ainda, achando que ia ter uma oportunidade. E cadê a sandália dela? Ah, já devolveram, tá? Já devolveu. Cuidado, cuidado com a câmera, pelo amor de Deus. Parabéns pela pochete. Linda pochete. Ela é muito doidinha. Cadê o brinde dele, por favor, Jirlene? Ah, não. O brinde tá aqui na costa de Jirlene. Olha, que legal. Tá bom? Você vai ganhar uma cesta básica da limpeza. Que barato, ó. Pode levar pra casa, tá bom? Bacana. Era aí, eu tenho que levar você. Tive que dar, Alejandro. Não pode sozinho, não. Não pode sozinho, não. Tchau, cara. Gente, do amor de Deus. Que demora pra entrar nessa porra pra tirar as outras graus, Jirlene?